Música Pelo lado da esquerda recebeu bola curta, o nenê tocou de... Cadê esse placor? É gol, é gol, a bola tá lá dentro, eu tô feliz nesse movimento GOOOOOOOL! Vasco! É do Vasco Guilherme! Vasco! O escanteio cobrado curto, o nenê recebeu na ponta esquerda, fez o levantamento na segunda trave O Guilherme subiu mais que a zaga do Bangu, pra de cabeça mandar a bola pro fundo das redes aos 38 Eu confirmo 38 minutos passados no primeiro tempo, Guilherme... Barreira do Vasco, o Leandro Chávez fez o levantamento no Cabral, tocou de caquete e flacou! Gol! É do Bangu, o Loco Abreu! Na falta cobrada pelo Leandro Chávez, que veio da esquerda, ele subiu mais que a defesa do Vasco e tocou de cabeça Fundo das redes, nove minutos passados no segundo tempo Eu confirmo nove do segundo tempo, o Loco Abreu de cabeça faz Vasco, um, Bangu! Autoriza levantamento feito na segunda trave, tocou de cabeça, voltou, chegou atirando, a bola entrou! A bola entrou e o Vasco faz do segundo, Tales! Gol! É do Vasco, Tales! Na cobrança do escanteio, Guilherme testou na trave, a bola voltou no Tales, que conseguiu de rebote também mandar de cabeça Fundo das redes, a bola entrou, mas a zaga tirou, só que a arbitragem marcou acertadamente o gol do Tales! De cabeça, quinze do segundo tempo, Tales, nove na camisa, faz! Vasco! Dois! O levantamento tentou fazer gol olímpico, a bola vai entrar de placor! É gol, é gol, a bola tá lá dentro, eu tô feliz nesse momento É do Vasco! Vasco! Nenê! Na cobrança do escanteio, fez o gol olímpico aqui em Moça Bonita O goleirão macho ainda ajudou, mas a bola na primeira trave entrou! Vasco! É o terceiro gol do Vasco, o gol que vai confirmando a primeira vitória do Vascão do Campeonato Carioca Nenê, golaço, gol olímpico do camisa 10 do Vasco, aos 45 do segundo tempo Eu confirmo 45 do segundo tempo, Nenê, gol olímpico, o Vasco tá na frente!